Nimrod, o homem que ousou desafiar Deus. Ele foi o primeiro grande líder da humanidade após o dilúvio e o fundador de grandes cidades como Babel, Nínive e Cala. Ele também foi um poderoso guerreiro e caçador que se tornou famoso por sua coragem e habilidade. Mas ele também foi um rebelde e um tirano que tentou construir uma torre que chegasse até o céu para fazer um nome para si mesmo e para desafiar a autoridade de Deus. O que aconteceu com ele e com seus seguidores? Qual foi o seu legado para a história e para a profecia bíblica? Descubra neste vídeo. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like e se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Nimrod foi um dos descendentes de Noé através de seu filho Cam. A Bíblia diz que ele foi o primeiro a ser um poderoso na terra e que o seu reino começou em Babel, na terra de Sinar. Babel era o nome antigo da cidade de Babilônia, que se tornaria uma das maiores e mais influentes civilizações da antiguidade. Nimrod também fundou outras cidades na Mesopotâmia, como Ereque, Akkad e Kala. Além disso, ele expandiu o seu domínio para a Síria, onde construiu Nínive, Reobot-Iri e Resém. Essas cidades eram famosas por sua grandeza, riqueza e cultura, mas também por sua violência, idolatria e corrupção. Nimrod não era apenas um rei, mas também um herói. A Bíblia diz que ele foi um vigoroso caçador diante do Senhor. Isso significa que ele era muito hábil e valente na caça de animais selvagens, que representavam uma ameaça para os homens naquela época. Ele também era um guerreiro que lutava contra os seus inimigos e conquistava novos territórios. Ele era admirado e respeitado por muitos, que o consideravam um líder e um protetor. Ele se tornou tão famoso que o seu nome virou um provérbio. Quando alguém queria elogiar a força ou a coragem de outra pessoa, dizia, como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. Mas Nimrod também tinha um lado sombrio. Ele não era um servo de Deus, mas um rebelde. Ele queria ser o Senhor de tudo e de todos, e não reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida e a sua obra. Ele queria fazer um nome para si mesmo e não para Deus. Ele queria unir os homens sob o seu comando e não sob a vontade de Deus. Ele queria construir uma torre que chegasse até o céu e não um altar que honrasse a Deus. Ele queria desafiar a Deus e não obedecer a Deus. A Bíblia nos conta que Nimrod liderou um projeto ambicioso e arrogante, a construção da Torre de Babel. Essa torre era uma obra de engenharia e de arquitetura impressionante que pretendia alcançar o céu. Ela era feita de tijolos cozidos e betume, e tinha uma forma de zigurate, ou seja, uma pirâmide com vários andares e uma plataforma no topo. A Torre de Babel era um símbolo do orgulho e da rebelião dos homens, que queriam se igualar a Deus e se livrar do seu domínio. Eles diziam, Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas Deus não ficou indiferente diante dessa afronta. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ele viu que eles eram um só povo, e que tinham uma só língua, e que isso era apenas o começo do que eles poderiam fazer. Ele sabia que eles não tinham limites para a sua ambição e para a sua maldade, e que eles se afastariam cada vez mais dele. Então, ele decidiu confundir a sua linguagem, para que eles não se entendessem mais uns aos outros. Ele também os dispersou sobre a face de toda a terra, para que eles parassem de construir a cidade e a torre. Assim, o nome daquele lugar ficou sendo Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. Esse foi o fim do projeto de Nimrod, e o início da diversidade das línguas e das nações. Mas não foi o fim do seu legado. Nimrod deixou uma marca na história e na profecia bíblica, que se estende até os nossos dias. Ele foi o precursor de vários impérios e sistemas que se opuseram a Deus e ao seu povo, como a Babilônia, a Assíria, a Pérsia, a Grécia, Roma e o anticristo. Ele também foi o fundador de várias religiões falsas e mistérios pagãos, que se espalharam pelo mundo e que se infiltraram até mesmo no cristianismo. Ele foi o pai de uma linhagem de reis e de líderes que se rebelaram contra Deus e que tentaram dominar o mundo. Ele foi o inimigo de Deus e dos seus propósitos. Nimrod foi o homem que ousou desafiar Deus. Ele foi um grande líder, um grande guerreiro e um grande caçador, mas também um grande rebelde e um grande tirano. Ele tentou construir uma torre que chegasse até o céu, mas Deus a derrubou. Ele tentou unir os homens sob o seu poder, mas Deus os separou. Ele tentou fazer um nome para si mesmo, mas Deus o confundiu. Ele tentou ser como Deus, mas Deus o julgou. Nós podemos aprender muito com a história de Nimrod. Podemos aprender a não seguir o seu exemplo, mas o exemplo de Deus. Podemos aprender a não confiar na nossa força, na nossa inteligência, na nossa fama ou na nossa obra, mas na graça, na sabedoria, na glória e na obra de Deus. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!